O que é isso? O que é isso? É um bombom perfeito. Gente, essa é a regra do bombom. Você tem... Passaram-se 43 segundos. Espera, Matheus, eu tô! 46 direitos. Pede, 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 pede! Aí, aí! É isso, agora sim! Agora sim, vai, vai, força! Pede, pede, pede! Lembra? Mulheres seminuas, homens seminuas, né? Todos ali disputando um sabonete pra ver quem pegava mais sabonete. Nossa, que legal! Aí você torcia porque geralmente era um artista que você gostava, que tava ali naquela briga, pra ver quem mais pegava sabonete. Você acredita que era mesmo realmente uma disputa pra poder pegar mais sabonete? Você realmente acredita nisso? Você não acha que seria uma propagação de um tipo de uma pornografia ao vivo, à tarde, no horário nobre, na sua casa, você e tua família? Você sendo uma família conservadora, né? Com os seus conceitos e preceitos cristãos, né? Você sendo desse tipo de família, você aceitar isso dentro da sua casa? As novelas da Globo, né? Com todo aquele conteúdo de baixo nível, você aceitando dentro da sua casa. Bibi Perigosa foi casada por 11 anos com o traficante Saulo de Sada Silva, hoje preso em Mango. Quando você tem uma personagem que já existe e que tem um livro com situações tão detalhadas da própria vida, desde a... Lembra quando boicotaram a novela Babilônia? Só do nome ser Babilônia, boicotaram a novela. Os atores, não, eles não podem dizer isso, que não sei o que, estão boicotando. E a novela foi cancelada, graças a Deus. Como que um emissor diz aí, coloca o nome de uma novela de Babilônia? Babilônia, o berço de tudo que foi de ruim, descrito na Bíblia. Tudo de ruim, tudo de pecado, tudo de idolatria, estava na Babilônia. Hoje, estão emburrecendo as pessoas com os programas de TV. Simplesmente isso. Você não encontra um conteúdo agradável, um conteúdo de um nível, de um intelecto bom, para você tirar algum tipo de proveito. O Super Pop, da Luciana Gimenez, para mim, é o programa mais escroto que tem na TV brasileira. Aquela mulher não sabe fazer uma entrevista, uma apresentação, mas é a mulher do cara, a mulher do chefe, e ela tem que ter um programa. Simplesmente. Nem sei se esse programa passa hoje ainda. É uma rede de TV que liga para a rede de TV, bicho. Entendeu? O pessoal ficava vendo o... O que ele... O João, não sei o que lá, é... Fazer o teste do sofá e tal. Olha o tipo de programação, né? Tem na TV brasileira. O cara pegava duas pessoas, encenava, né? Ah, tem um segredo para te contar. Tem um segredo para te contar, que há 20 anos eu queria te contar esse segredo. Aí vai lá, pô, que segredo é esse? Ah, é... Eu tenho um mamilo a mais. Aí ficava duas horas fazendo mistério para chegar no final do programa, a pessoa falar que tinha um mamilo a mais. Isso é programa de televisão. É por isso que eles estão boicotando. Um tempo atrás, estavam querendo boicotar a internet junto com o governo, porque o governo paga uma baba do caramba para comprar propaganda na televisão. Entendeu? 500 milhões, sei lá quantos milhões aí, eles pagam para a televisão. Entendeu? Para comprar propaganda. O governo faz isso. Entendeu? Então, pô, como é que você paga um dinheiro para a gente e a gente não tem audiência? Vamos boicotar alguma coisa aí. O que a pessoa está fazendo na Netflix? Vamos colocar imposto na Netflix. É o Amazon? Vamos colocar imposto na Amazon. É o YouTube? Vamos emburrecer as pessoas no YouTube. Que é o que está acontecendo. As pessoas estão sendo emburrecidas pelo YouTube. YouTube do Felipe Neto, Lucas Neto, né? Esse negócio de banheira de Nutella, banheira de amoeba, pegadinha, pegadinha. Sem graça que um cara morreu baleado por causa de uma pegadinha. Youtuber que deu tiro no peito do namorado através de uma brincadeira que deu errado está presa e será acusada por homicídio culposo. A namorada colocou, acho que, um livro, sei lá, o cara colocou um livro no peito e mandou a namorada tirar, tirou, matou o cara, achando que o livro ia parar a bala. É ou não é para emburrecer as pessoas? E quando a gente fala de conteúdo bom no YouTube, ninguém quer procurar. A gente fala, olha, está lá o canal do Brasil Paralelo, um canal bom, com conteúdo dos bons, entendeu? Tem um canal do Nando Moura, que eu gosto muito, com conteúdos bons, Terça Livre, né? Tem um canal do Moscoso, Lilo Vlog, né? Um jornalista lá que eu gosto de ver os vídeos aí também, Felipe Moura Brasil, que é muito bom. Dentre outros canais também que, se você for procurar, né? Para você poder procurar. Porque, se você for depender do YouTube, você ter esses conteúdos, eles vão te dar banheira de Nutella, né? Como fazer uma espada de chocolate. Esses canais que eles vão te oferecer, né? Então, a TV brasileira, que está uma merda, né? Sempre foi uma merda, a gente nunca percebeu, a gente sempre foi manipulado por isso, entendeu? Aí, sai o concurso do melhor bumbum do Brasil. O melhor bumbum do Brasil, olha o conteúdo, olha a escrutidão da questão, ah, você não gosta de bumbum, não, você não gosta, eu sou hétero, homem hétero, entendeu? Sim, tem uma atração por mulher, né? Mas, como eu já tenho minha namorada, para que eu vou me despeitar para esse tipo de coisa? O que relevância vai me dar, entendeu? Eu ficar assistindo um negócio do melhor bumbum do Brasil. É igual o programa do pânico. Ainda segura um pouco de audiência, por causa das paniquetes, que ficam semi-numas, faz aquela arremesso ganso, que não sei o que lá, não entendo muito bem desse negócio aí, né? Tem esse quadro, né? Lá no programa deles, que segura um pouco de audiência por causa dos taradões. E as mulheres estão nem aí porque estão ganhando dinheiro, né? Estão ganhando dinheiro com o corpo dela, isso tem um nome, né? Quando você ganha dinheiro pela venda do seu corpo, isso tem um nome, né? Então, quando um programa do tipo da Luciana Gimenez, já é uma notícia antiga, já... Só para você poder ter uma noção da imbecilidade que eles colocam para você, né? Banheira... banheira não, é concurso do melhor bumbum do Brasil. Aí coloca o Dr. Graham, o Dr. Graham, o doutor de Hollywood, para apurar como você deve ter um bumbum perfeito. Como que se o bumbum fosse a autoestima da mulher? Como se o bumbum fosse a atração, né? Uma atração sexual, só colocando ali como o ápice da atração sexual. Como se o bumbum de uma mulher atraísse outro homem, como animais. É um conteúdo bom isso? Você acha um conteúdo bom? Você assiste essa merda? Então você tem um problema. Então, quando a mulher passa a cuidar mais do seu bumbum, para poder atrair, ter mais atenções, do que ler um livro, do que apurar o seu intelecto, entendeu? Eu não estou falando aqui que pessoas inteligentes são as melhores pessoas do mundo. Que inteligência não se remete à leitura, não se remete a... a ter um conteúdo, a ter um vasto conhecimento de livros, de matérias, entender de tudo. Não, inteligência não quer dizer isso. Entendeu? Tem muitas pessoas semelhanfabetas que são inteligentíssimas. Entendeu? A questão da inteligência é a questão da sobrevivência da pessoa. A forma como que ela lida com a vida, como que ela dá jeito para sobreviver. Entendeu? A inteligência é isso. Nós que você tem mais conhecimento... Quanto mais você aprender, mais conhecimento você vai ter. Isso é óbvio. Estava lendo um post no Facebook lá, dizendo que... E se o padrão de beleza fosse a inteligência? Muita mulher não seguiria esse padrão de beleza. Muitas mulheres não seguiriam, não se encaixariam nesse padrão de beleza. Por quê? As mulheres preferem enaltecer o seu corpo, do que a sua inteligência, do que melhorar os seus conteúdos intelectuais. Preferem ir lá. Não estou falando nada que você não possa ou deixe de fazer academia, não. Academia é um lugar para você malhar e se sentir bem consigo mesmo. Se você acha que você tem um bumbum perfeito e é bom para você, o problema é seu, cara. Eu não estou nem aí. Mas o problema é quando você impõe isso na sociedade, dizendo que se você não tiver um bumbum perfeito, você não é ninguém. Esse que é o problema. Isso que a mídia fica jogando para você. Ah, você tem um bumbum feio? Então você não é ninguém. Ah, tem um bumbum bonito? Vem cá para o meu programa de TV trabalhar. Não importa se você não sabe falar inglês, não importa se você não sabe falar espanhol, não importa se você não sabe fazer uma redação, numa prova, não importa. Isso. não importa se você sabe todas as regras gramaticais, se você tem um bumbum perfeito, você vai ter emprego. Até os seus 50 anos, sei lá, você vê a Gretchen, que tem 50 anos, sei lá, com a visão que ela tem, depois de vários casamentos que ela teve, teve uma repercussãozinha internacional, que a Gretchen Péus fez um clipe com a Gretchen, aí fez um clipe com a Gretchen, a Gretchen é malã internacionalmente, porra, fez um clipe lá que não fala nada, não encanta nada e tal. Enfim. Então, você vai ser uma Gretchen no futuro, uma Rita Cadillac no futuro, que no passado era as tops do momento, hoje é mais um ser humano comum. Se você acha que a sua bunda vai te dar emprego, tem um problema aí. Tem muitas mulheres em esquina aí, ganhando dinheiro com a bunda também. E aí? Então, quando você vê um programa de TV que enaltece o corpo da mulher, e não o conteúdo que ela pode trazer, conteúdo intelectual, temos um problema muito grave. Porque você está aceitando isso, você está procurando isso, você está ali, nossa, que bunda bonita, bunda gostosa, que não sei o que e tal. Então, você está se emburrecendo com essa bestialidade. Você está se emburrecendo. O seu conteúdo está, o seu cérebro está fechando, não se abriu. É um problema muito grave que temos na TV brasileira. Agora, se você não acordar, e rever os seus conceitos sobre o que você tem que ter sobre esse tipo de conteúdo, teremos um problema maior ainda para gerações futuras, que eles vão crescer com isso. Porque se tem isso hoje, é porque no passado, as pessoas assistiram o El-Tchan, boquinha da garrafa, né, vai passando embaixo da cordinha, entendeu? Então, essas coisas que passavam no passado, estão se repetindo hoje, no funk, no bostanejo, nessa porcaria, desse cestanojo, né, esse sertanejo de merda que está tendo aí, né, só propaga sexo, e noitadas, e bebidas, drogas, só isso que propaga, nada educativo, nada informativo. Então, a televisão está te emburricendo, e você está aceitando isso.